Se apresenta lá pela direita para jogar o Marlon, Rafael Tavares faz a inversão, vem bola de fora da área, Paulo você vê de novo, bola de fora da área. Um cara que tem uma história incrível no Santos com essa camisão, mais um príncipe que usou essa camisão. Já autorizado o Felipe Souto, vem o troco de cabeça, vem defesa de novo de João Paulo. O João Paulo está esperto, o João Paulo está ligado para fazer outra defesaça. A bola sobra do Felipe, bateu para o gol. Lá na esquerda se manda para jogar o Marcos Guilherme, já deixou com o Lucas Braga, faz a finta, pé direito o Lucas Braga, uma bomba para o David. Agora muito forte mesmo assim, o Marcos Guilherme conseguiu sair do primeiro, saiu do segundo, um bolão para o Marcos Leonardo, bate para o gol, David. Sempre uma dobra para cima dele, Angelo trabalha, é habilidoso, toca para trás, recebeu, puxou, a tentativa do Pange para a defesa do David. Vai sobrar no Felipe Souto, traz a bola para a esquerda, recebe Dudu, Dudu partiu para o pé esquerdo, Dudu. Já se manda para jogar por dentro ali, o Rafael Tavares, um bolão dele, tem a chance o Botafogo. Vamos ver esse escanteio, vem bola viajando. Esse aí está dando muito trabalho, é Dudu, da base do Botafogo, partiu Dudu, olhou, calibrou, bateu, pegou o Dudu. 16 minutos, remesso longo para o Dudu, Dudu olhou, calibrou, rolou para trás. 13 minutos, gol, gol, sobra do Botafogo, joga o Emerson. Emerson, Dudu, que bolão dele para o Matheus, está de frente, bateu para o gol. Marcos Leonardo, pé direito. A cobrança é do Ângelo, pé esquerdo do Ângelo, vem bola viajando, vai lá em cima para dar o soco o David. Sobra do Santos, a tentativa, vem a bola do Batista. O Bandeira está pegando posição de impedimento. Claro, claro que o VAR vai trabalhar, você vê de novo. Tem que ser traçado a linha, mas é no momento. Depois do empate, gente, da Inter e Limeira fora de casa, perdendo para o Botafogo, o Botafogo vai chegando a 4 pontos. Santos não desiste, Sanches faz o cruzamento, rebote do David. Bouti! 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 Legenda Adriana Zanotto